Nasci no meio do campo O meu torrão missioneiro Tenho orgulho em ser campeiro Por isso que não me calo Sobre os arreios me embalo E atiro cruzando o rastro Cortando na custa e pasto Com as patas do meu cavalo Me vim no mundo por taura Pari do meio ao relento Os olhos do firmamento Deram rédea o meu destino Cresci mudeiro e chatino Tomando pelas instâncias A lida foi minha infância Minha escola e meu ensino A lida foi minha infância Minha escola e meu ensino Sou gaúcho, sou campeiro Não sou de poxa o garrão Sou domador e gidente No meu ofício de peão Sou gaúcho, sou campeiro Não sou de poxa o garrão Sou domador e gidente O meu ofício de peão Trago a cultura do Pampa Na estampa por reverência E um linguajar de querência Mescla de campo e cidade Só quem conhece a verdade E a história do meu passado Pra respeitar meu legado E a minha chuca e identidade Das coisas simples da vida Faço do ponto o bastante A sorte toco por diante No nome da lida foi minha infância Meus primores cotidianos A China por excelência Quem feita minha infância Nas quatro estações do ano Quem feita minha infância Nas quatro estações do ano Sou gaúcho, sou campeiro Não sou de poxa o garrão Sou domador e gidente No meu ofício de peão Sou gaúcho, sou campeiro Não sou de poxa o garrão Sou domador e gidente O meu ofício de peão